E vem aí mais um combate pelo grupo verde da Copa Jiu-Jitsu, a Copa Pódio. Veremos o confronto de Leandro Loh, que representa a Academia Cícero de São Paulo, enfrentando Moacir Mendes Júnior, que representa a Academia Aliança do Rio Grande do Sul. O árbitro central do combate será Flávio Ferreira. Flávio Ferreira. Flávio Ferreira. Aplausos 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 Boa, boa, boa. 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 Boa, 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 boa. Boa, 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 boa.